Você não sabe o que é andar de moto, você não é harleiro, você não sabe pilotar a moto Você fica usando roupinha porque você é coxinha Cara, tem tanto comentário aí, se liga aí que nós vamos falar nesse vídeo Os piores comentários do vídeo, ninguém gosta de harleiro Fala seus loucos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Los Condes E cara, hoje eu tive até que pedir a ajuda do Caio B, que tá aqui comigo Porque velho, tá cheio aí, né? Bombou Bombou, né? Bombou Bombou, cara Os cara tem, eu acho que... Mais rapper ou mais, cara? Tá bem meio a meio Tá meio a meio? Tá meio calabresa, meio mussarela Esperar aqui, ó A gente fez um vídeo há uns 15 dias atrás falando que ninguém gosta de harleiro E na verdade esse vídeo eu coloquei pra dizer, num âmbito geral, a mania que o ser humano tem de rotular uma pessoa Ou pela moto, ou pela tatuagem, ou pela cor da pele, ou pelas preferências sexuais, ou de time, ou de religião, de um monte de coisa E aí todo mundo já fica rotulando sem conhecer o ser humano E aí veio uma porrada de comentário aí, né, cara? Bastante comentário aqui, sobretudo Mas é o grande lance, é o melhor comentário que eu li até agora, melhor, não... Não, vamos... Primeiro eu vou começar o pior, depois a gente fala o melhor Sobre as divisões, sobre o seu início aí, né? Início, é Sobre os rótulos, né? Rótulos Enfim, mas depois... Estão rotulando Mania de rotular, cara Pô, você vê um cara com cabelo comprido, fala É viado Você vê o cara todo de branco, ó, é médico Às vezes o cara é pai de santo, velho Aí você vê um cara todo de preto, fala Pô... Não é dentista não Não é dentista, é dentista, cara, tá vendo? Então a gente tem essa mania de rotular Mas vamos, primeiro, antes de começar, já vamos socar a bomba aí Porque vamos pegar um... Pega aí um piorzão aí, Caio Bi Elogio vale ou não? Não Pô, cara, até me inscrevi no seu canal Que vídeo bacana que você fez Parabéns Ah, não Não, isso não vale? Não Mas é bom pra inflar o app É bom também, é Mas eu quero ver porrada Porque a gente tem que estar preparado pra tudo Quando a gente coloca... Principalmente a gente que coloca conteúdo no YouTube A gente tem que estar preparado pras bordoadas e pros alisamentos Porque a verdade é que alisamento vem pouco, vem mais é porrada mesmo, né? Ó, antes, a gente tá procurando comentário aqui Enquanto a gente tá procurando, cara, já vou dar um toque Essa semana eu levei a minha malvadona aí, a minha monstrinha lá na Bross Bikers Porque eu tava com um encanado que tinha um barulho na primária Conclusão, levei a moto lá pro Fabinho Fabinho, tem um barulho na primária, tem um barulho na primária Ele olhou, escutou, falou, falou, você tá louco Eu falei, ah, vamos abrir pra ver Se liga aí Moto no elevador, cara A moto tá aqui no elevador, por quê? Por que que a moto tá aqui, Fabinho? Ah, porque o cara é chato pra caralho, né, velho? Fabinho, eu tô, putz, eu tô escutando barulhinho na primária, tem alguma coisa Ó, Fabinho, vamos desmontar pra ver aí o que aconteceu Tá tudo desmontadinho aqui E eu quero que o Fabinho fale pra vocês o que que aconteceu na minha moto O que que a minha moto tem? Ah, bosta nenhuma, esse cara é chato pra caralho, velho É nada, brincadeira Na Parts O Fabinho reclamava que tinha um barulhinho na primária ali Só que a minha moto dele tem 80 mil E aí ele, pô, tem um barulhinho A gente ouviu o barulho mesmo Só que aí você desmonta a moto com 80 mil Parece que nós estamos desmontando uma primária de uma moto com 20 mil Aqui, ó, tem uma marquinha normal de uso, né, cara? De uso, mas não tá comido Porque algumas vezes aqui você desmonta que ela tá inteira comida Cavadão mesmo Tudo cavado, ó Tudo cavado As molas do Contra-choque também, ó Tão tudo bonitinho Quando você desmonta aqui, ó Tá tudo com marca pior que essa daqui já roçado pra baixo, ó Aí tá tudo bonitinho, ó Tudo bacaninha As molinhas aqui também, ó Onde é a engrenagem, ó Tudo bacaninha Tudo, ó Tá vendo? Quando você desmonta, tá tudo cavado mesmo de comido E a do Flávio não tá, ó Parece que eu tô desmontando uma moto que tem 20 mil quilômetros Caraca Tá bem novinha, bem novinha Única peça que a gente vai trocar Porque eu tenho uma aqui que tá novinha Eu falei, cara, vamos trocar, vamos aproveitar Essa engrenagem aqui, ó Que segura o Contra-choque Faz parte do Contra-choque ali, né Que vai aqui na parte do Contra-choque, tá vendo? Uhum Que aí ela deu uma marcada um pouquinho mais do que o normal Assim, normal Com 80 mil tá até boa Tá bom Tá não, tá zero com 80 mil Mas aí eu vi que tá marcada e eu tenho uma zero aqui, ó Aí eu só vou substituir ela O resto eu vou montar com as mesmas Ó A sapata Da corrente da primária também, ó Tá bacana Tá comidinho? Tá comidinho Mas cara, mas... Mas roda ainda bem, né Com 20 mil tá assim, ó Você tá brincando É, com 20 mil quilômetros Não tem comido nada, ó É que eu não tenho uma outra ali Eu fiz uma semana passada O menino guardou Ia mostrar O tanto que tá comido a outra lá É mesmo? E tem 80 mil também Caraca Aí, ó Tá vendo? Pô, então tá boa a moto Tá ótima Ótima, ótima Mas a vantagem da recente tá de olho também, né É, porque a gente faz revisão sempre periódica na moto do Flávio, né O mecânico reclama que eu sou chato O Fabinho, mecânico, reclama que o cliente Flávio é chato Mas na verdade, não é que é chato, cara Mas moto bem cuidada roda mais, você corre menos risco, né Aí outra já andou, né Já andou 50 mil, né Depois que você comprou 50 mil, ó Imagina Cara, aqui o Rubicesto, né Tá bonitinho Tá nega a gente trocou, lembra? Trocamos Com 100 mil já tá bacana Não, tava podre, lembra? Tá tudo quebrado Aqui não, aqui tá bonitinho, ó Tá tudo bonitinho, tudo bacaninha É uma moto que sempre faz revisão, né Nós fizemos já revisão premium nessa moto Mas divididas em duas etapas, né Quando o Flávio comprou O Flávio fez uma parte do gun service dela Fez a parte do comando Aí não tinha trocado os tuchos, né Aí trocou Aí depois a gente Aí a gente fez o tucho Aí ele trocou tucho, bomba Bomba E comando Comando Aí trocamos já os rolamentos Trocou lá, trocou os rolamentos do comando Trocou tudo, então vamos dizer Esse motor aí tá com uns 40 mil rodado Depois que fez É uns 40 mil, né Mais ou menos E fez essa outra parte Então Antecipou bastante o can service Geralmente quando O rolamento da Da primária, da carcaça E o rampa tá ruim Quando você gira a roda e segura aqui na No eixo do rumo sexto Você já sente Ele já sente o barulho E vibração Tá bonitinho Tá bonitinho Ela tem uma revisão premium aí com Faz uns 15 mil quilômetros Que fez uma revisão premium Contando A última vez que a gente mexeu na traseira E agora a frente Deve ter andado uns 15 Pra menos, né Andou menos É, menos, né É porque a gente trocou o óleo Andou uns Com tudo andou uns 10 mil No máximo No máximo, né Porque ainda o óleo tá com 6 mil É Já tinha feito um golinho antes A bichinha ainda tem lenha pra queimar aqui E a moto tá boa, né Fabinho Tá merda O dono que tá O próximo dono tá tranquilo Tá tranquilo Só cuidar Só cuidar Andar e cuidar com carinho Vai ter uma moto aí Vai ter uma moto aí pra muitos anos Tem que cuidar, né Véio Pra mim E pros caras que vão Ganhar ela no sorteio Afinal de contas Essa moto tá indo pro sorteio E ó Só pra mostrar pra vocês aqui O pessoal da Brosbiker Quando vai fazer qualquer serviço Eles colocam aqui, ó Tá vendo Esse aqui é o manual técnico dela aqui, cara Já fica vendo Pra fazer o procedimento Não é da minha, tá Mas Normalmente Põe Quando tem alguma coisa mais específica Tem ali o manual técnico lá Cês viram, né A moto não tinha nada Tá belezinha Mas vamos lá Qual é o comentário aí que cê achou Tem um bom aqui, ó Fala Tem dono de HD xarope Tem dono de BMW enjoado Tem dono de Honda insuportável E tem cara que a mulher não deixa comprar nenhuma É o pior de tudo É o pão mandado É o pão mandado, cara Isso aí é verdade, cara Então já fica a primeira dica, né, cara Não é a marca da moto, não, né É a mulher que manda Foi um cara que Disse que parou do lado de um cara de Harley Olhou, deu uma mirada Acho que era uma fat boy Não vou lembrar agora Foi um comentário que eu li E falou que o cara não deu muita moral, né Você viveu isso agora com a Panamérica, né A gente de Harley Para no semáforo Alguém pergunta Normalmente a gente tá descontraído E responde Mas também você tem o dia que você tá lá Acelerado Ou, enfim Não quer dar muita moral Não quer dar muita conversa Mas não por maldade, né Não Você tá meio apressado Não, e às vezes tem aquela coisa Tem o cara que, puta Comprou a Harley Aí para o cara com uma motinha menor Pela do lado O cara olha e fala Ai, meu Deus Vão levar a minha moto Aí o cara fica durão Na Panamérica você deve ter vivido isso Na Panamérica é Mas eu troco ideia Eu não tô nem Ah, eu também, né O cara olha e fala Ei, meu, beleza Na dúvida você troca ideia, né É, é Mas aí o cara fica tenso E eu vou falar uma coisa Tem uma coisa que eu tava Uma vez que eu tava falando De cumprimentar Um ou outro na estrada Que é a mesma coisa Às vezes o cara fala Ah, o cara tava com a moto X E nem me cumprimentou Cara, às vezes acontece comigo Eu tô tão em alfa, velho Que o cara passou Me cumprimentou E eu não vi É isso que eu vou dizer Às vezes não é uma falta de educação Mas é o momento Que você tá em cima da moto É, tá distraído Tá distraído Sei lá, você saiu pra se distrair Saiu pra dar uma Tem um comentário legal aí De um cara também Que ele fez o seguinte comentário Pô, eu tenho moto pequena Tenho quatro, cinco motos Tenho Harley também E quando eu tô com a pequena Eu sinto a mesma coisa Cara, é isso mesmo A verdade é o seguinte, cara Nós vamos procurar mais porrada mesmo A verdade é o seguinte Moto é moto Mas Aparece você Com um cara na garupa De titã Capacetão cor-de-rosa E para do lado de um cara Qualquer outro cara de moto Velho, desculpa É o país que a gente vive Você vai olhar e fala Puta, vão me roubar É o país que a gente vive, cara Às vezes não é O cara tá trabalhando Tá com capacete cor-de-rosa Porque a mulher dele Deu pra ele Ele pegou da mulher Porque esqueceu A primeira coisa que você pensa Fala Ih, vão me roubar Cara, ferrou Você sabia que essa Street Glide CVO Pode ser sua, cara Essa aqui é a minha Street Glide CVO 2015 Estágio 2 Toda equipadona E é o seguinte Você pode adquirir um número E concorrer ao sorteio Da minha Street Glide CVO E digo mais, cara Você concorrendo a ela Você ainda vai levar o curso Como fazer vídeo melhor De moto, óbvio Que é um curso que você vai pegar Completinho Desde como usar Que câmera usar E como posicionar A câmera na moto Como editar É um cursinho bem bacana E você adquirindo o curso Você também está concorrendo A essa Street Glide CVO 2015 A monstrona, cara Linda a moto, cara Estou quase arrependido Quero o quero aqui, velho Vai cagar tudo na minha mão Tem uma 883 E só quem me cumprimenta na estrada São os donos de Shadow Midnight, Virago, Dafra E proprietário de 883 Povinho complicado Dono de Harley É real Já tive 883 Eu também já tive A galera tem preconceito Então, cara Isso aí é uma coisa engraçada Os caras começam a falar Ah, 883 Tem gente que fala 883 é mó de mulher 883 não é É... Pra começar Véio As Sportster Agora, né Acabou saindo de linha São as mais antigas Da Harley Davidson, velho São as mais antigas É... O Evolution Que ficou 56 anos Em produção Então, cara Excelente, motoca Muito da hora Muito da hora Eu queria ter uma 883 Pra ficar andando com ela direto É que não dá pra ter duas Porque é caro Não é caro comprar A cara é manter, velho Comprar você aperta aqui Aperta ali Você compra a moto Agora manter Agora 883 é a moto Com a manutenção mais suave Das Harley, cara É a mais tranquila Não quebra Vai pra tudo Então, se um dia Algum cara que tem uma Harley Ter Harley não significa Que o cara é harleiro Ter moto não significa Que o cara é motociclista Ou motoqueiro Isso aí você vai ver Durante a vivência Com as pessoas E tem muita gente Que eu falo até Comprou a primeira moto O cara tá com 45 40 anos 50 anos Comprou a primeira moto Que ele agora atingiu um conforto na vida E deu uma condição Pra ele poder comprar a moto E às vezes ele comprou a moto Mas ele não sabe Como é que é Como é que é o universo motociclístico Então o cara às vezes é tímido O cara tem aquela impressão de arrogante Parece que o cara é arrogantão Mas o cara é tímido Ou o cara é arrogante mesmo Comprou a Harley E falou Agora eu tenho a Harley E sou arrogante Mas a vida ensina A hora que ele pegar uma estrada E tiver um problema na estrada E parar um cara Com uma dafrinha Com uma cansas lá E ajudar ele O cara vai aprender O cara na hora Fala Cara Ele toma porrada na cara E aprende Então isso aí A vida ensina Então tem muita coisa disso aí Que você tem que prestar atenção A vida vai ensinando Tem cara que se acha muito foda Eu conheço tudo Eu sei tudo de moto Ele fala pra você Os modelos de Harley Desde 1903 até 2024 E fala que vai lançar outro e outro E o cara se acha o papa das motos Porque ele sabe tudo Ele leu tudo no Wikipédia E ele sabe tudo Cara é muito foda Cara Aí você fala pra ele Vamos viajar Aí o cara fala Puta cara 200 km E ir de volta Dar 400 no dia Ah não vai dar pra mim Tu Tô aqui com o Flávio Nós estamos parados agora Ele tava gravando Nós estamos parados agora Porque ele teve que falar Com a mulher dele Ele teve que parar de gravar Porque a mulher dele Tá chamando pra ir pra casa Diz que eu tô com a minha amante O Flávio Fala Flávio Beleza Cara Minha experiência é Eu tenho uma Shadow 699 Toda original Nos eventos era de boa No convívio E a ideia com os demais Mas uma maioria de harleiro Ignoravam na conversa sim Agora tem uma Fatboy Todos chegam pra trocar ideia Mas concordo com o que você disse Isso é de pessoa pra pessoa Ainda quero conhecer a igrejinha Enfim É igrejinha É clube razo Valeu pelo conteúdo Bons ventos É cara Então Aí é assim mesmo Eu lembro Eu vou contar um episódio pra vocês Uma vez eu fui numa concessionária Que tem aqui perto de Jundiaí E eu cheguei com a minha 883 amarelinha Linda Minha 883 amarela Era a coisa mais linda E eu tava orgulhoso da minha moto Orgulhosão Minha moto era bonita Cheguei lá todo orgulhosão Com a moto Encostei lá Parecia que eu tinha chegado lá De patinete Tava invisível Eu tava invisível Quem tem Sportster é isso aí mesmo O mundo da Harley A galera não conhece Mas tá mudando Tá mudando Porque hoje a Sportster além de tudo Virou cult Acabou Tem Sportster S Mas é outra moto É uma moto com outro apelo Mas Aconteceu isso comigo Sabe o que eu fiz? Nada Eu continuei minha vida Pessoal Eu tava falando disso A gente falando de Harley Falei de Buell Cara Eu andei Na Irmã mais velha Ou a mãe da Panamérica Eu fiz um rolê de Buell Cara A Buell Ulisses Que é o modelo Entre aspas Offroad Que foi lançado Nos anos Na década de 2000 E eu fiz um rolezão com ela Cara Dá uma olhada aí E aí Seus loucos Beleza Vou mostrar hoje Pra vocês A mãe Da Panamérica A mãe da Panamérica Essa aqui é A Buell Ulisses Primeira Moto com pegada De aventura Feita em conjunto Porque afinal de contas É um motor Sportster Da Harley Denso E eu vou dar um rolêzinho Com ela aí E a gente vai falar um pouquinho Dessa moto Seis Seis A Buell E o óleo E o óleo No quadro elástico Ou no braço silêncio Da suspensão Prazer Com a suspensão Ajustável Showa E freios potentes Da Nissin A Ulisses Proporciona uma experiência De condução Emocionante Tanto no assalto Quanto em terrenos Off-road É uma postura De pilotagem Erguida E agressiva E é projetada Para aventureiros Que buscam Explorar Novos limites E se destacar Na multidão A Buell É diferentona E anda muito Ela é feita Um painelzinho Completo Tudo E é uma moto Que está com o motor De uma Sportster 1200 Mas todo trabalhado Vocês podem ver Que quase não dá Para saber Aqui Tem a marca da Buell Aqui Está ali os cilindros Mas se vocês verem Esse motor E ver o motor De uma Sportster Mesmo Não tem nada a ver De aparência Olha aqui A caixa da primária Também É toda diferente Ela tem uma série De peculiaridades Que fazem ela Bem única E o motor Meu amigo O motor é violenta De forte Regulagem de tensão De pré-carga Da suspensão traseira Reservatório de óleo Vocês podem ver O reservatório de óleo Fica aqui Fica na balança É muito louco E o motor é violenta Então Isso aqui é uma Vocês podem ver A ciclística dela É absurda Transmissão por correia A ciclística dela É absurda Porque ela tem Entre-eixo curto E ela é alta O cara faz curva Que é uma beleza Amortecedor monoshoque Um amortecedor só Prazer Sim Com marchas E olha o disco De freio dela Que doido Olha o tamanho Do disco de freio Olha O detalhe Antes você põe a chave A chave fica aqui Olha O painel Na hora que você liga Ele faz aquele cheque Normal de painel Cara Engatar o ponto morto Nessa moto É uma loucura Apesar que você escutar Essa lenta Bem lentinha A moto é injetada A boa é conhecida Pelo Nomenclatura dela De XB12X Aqui ó Cara A moto divertida E agora Que a gente já falou Bastante dela Vamos dar a volta E o que eu achei Da Buel Cara É uma moto Forte De primeira A quinta marcha Tem torque Em qualquer momento Você chamou Ela vai Bruto Muito fácil De pilotar E te convida A ficar valentinho Na estrada Porque tem uma ciclística Sensacional Uma posição De pilotagem gostosa Um banco confortável E o motor É a coisa Mais divertida Que eu vi Uma moto Que torque Um amigão meu Tinha o sonho De ter uma moto custom Apareceu a oportunidade De pegar uma Uma boulevard Pegando a moto Ele resolveu andar Com o pessoal da Harley Até porque ele era corretor E queria fazer no seu network Enfim Andando o pessoal da Harley Um belo dia Um dos integrantes Chegou e falou Que ele queimava um pouco O filme do grupo Com uma boulevard Porque estava no meio das Harley E que se ele quisesse Continuar no rolê Era legal Ele até pegar uma Pegar uma Harley Ou até Uma 883 Caraca Isso acontece Mas a primeira coisa Pô velho Você é corretor Você quer andar de moto Para fazer network Vai tomar banho Você vai trabalhar É a hora que vai andar de moto É a hora que vai andar de moto Ok Você comprou a boulevard Que você achou ela legal Aí outra merda Você escolheu um grupo podre O cara tirar de você E falar Pô você está felizão Com a boulevard E o cara fala Ai minha Mas compra uma Harley Mas isso não acontece no Los Condes Né? Não Ninguém fala mal da moto Ninguém aqui no Los Condes Fala 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 mal A minha moto é de véio A moto dele é para quem não tem coluna Ou para quem tem coluna Para quem só dá volta no quarteirão De break out Isso aí a gente fala mesmo Cara Mas a zoeira tem que ter Agora velho Duas coisas Pô Eu entendo Porque os cara Quando anda de Harley Monta o bonde O cara quer ver aquele bondão Só de Harley Lá para falar Olha o bonde Tamo lá andando Com 15 motos Tem motoclube Que só aceita Harley Né? Tem motoclube Só only Harley Mas é a regra do motoclube O balaio É only Harley É acima de 1.600 Mas é a regra dos caras E aí entra quem quer Aí é outra coisa Agora grupo Cara Grupo Botar regra Botar regra Cagar regra Né? Que motor é esse Cara? Que motor é esse Cara? Se você conhece Você deixa aí Nos comentários Cara Tá tudo desmontadinho Daqui a pouco Ela volta A fechar Tá refazendo O motor inteiro Mas se liga Que motor é esse Hein? Mô? Fala aí Esse YouTube É impossível Qualquer um Produz qualquer conteúdo E cria Factóides de mídia Vídeo sem a menor utilidade E cheio do que gosta Mais de hoje É rotulação barata E o pior de tudo Se a gente quer Desgostar Acaba dando mídia Pra Candango Que criou Aí é Candango O pior é isso Cara Sabe o que é pior O cara não assiste o vídeo E faz o comentário Isso sabe o que é Excesso de tempo ocioso Vai trabalhar Filha da mãe Vai Pega uma inchada Vai carpir um terreno E vai trabalhar Ficar aí Perdendo seu tempo Se assistiu Não entendeu porra nenhuma Então quer dizer Tem problema de cognição E se não assistiu Que tá mais claro Tá bravo hein É mas é isso cara E se não assistiu Que tá mais claro Pelo tipo de comentário Perdeu tempo De ficar fazendo Comentariozinho Odioso Puta Uma perda de tempo Passa 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 Próximo Pensa num pessoal Que se acha donos da estrada Mal educados Não respeitam ninguém Joga os outros motociclistas Pra fora das pistas Ou contra outros veículos Que vem em direção contrária Cara Isso é o cúmulo Sem falar que Quando tem um motociclista Em apuros Com sua moto Na beira da estrada Esse pessoal nem para pra ajudar E sabem por quê? Porque se não for do grupo E não for uma Harley Com H minúsculo mesmo Lasque-se o coitado Diferente do resto da sociedade Com caráter Caraca velho Porra a sociedade Tá tão perfeita assim Eu não tô sabendo Nunca vi Mas acho que o lance Do jogar pra estado Que teve aquele vídeo Lá enfim Isso aí o cara Tá falando coisa Mas acho que foi um caso isolado Diferente do resto da sociedade Pela aí Porra Então tem Cara Tem sei lá 10 milhões de moto No Brasil Deve ter umas 10 mil Harley Cara Então o mundo tá perfeito Velho Porque se 10 mil Harley Tá fazendo estrago As outras 10 milhões Tão andando direitinho Aí Cara Quando você vê Quando você vê um vídeo No Youtube Barra Whatsapp De alguém sendo jogado Pra fora da pista Por outro biker Ou tomando em quadro Porque ultrapassou Alguém de motoclube Sempre vai ser Algum dono de HD Procurando o problema Minto Mente 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 Porque é o seguinte Tem uma Então aí tem uma coisa Que é bom todo mundo saber Quando você tá vendo Um bonde E você tá vendo Que é o bonde de motoclube Isso é um negócio legal Pra você saber Tá o bonde lá fechado Você tá na rabeira Do bonde Você quer ultrapassar Porque eles estão Em uma velocidade menor E você quer passar Já a primeira dica Cara Vai no cara O ferrolho do bonde O último cara Encosta do lado dele E dá um toque Que quer passar Ó Eu gostaria de passar Todo mundo O que vai acontecer Ele vai comunicar Ao resto dos membros Do grupo A partir do momento Que tá comunicado Ele vai sinalizar Pra você Pode passar Você vai fazer Ultrapassagem Sem problema nenhum Com toda a segurança Que o grupo Tá liberando Quando você vê Um bonde de moto Eu sei Que pela legislação Não é nada disso Mas existe isso Tá Quando você vê Um grupo de moto De motoclube Eles andam É o famoso Trem Então Como se aquelas 10, 20, 30 motos Fosse uma moto só Então É bom Da ética Sua Pedir permissão Ah Mas a estrada De todo mundo É verdade Então Mesmo assim Ou você tem Muito motor Passa todo mundo E manda todo mundo Se lascar Que eu acho Que você vai se dar mal Ou você Com a educação Chega pro cara Que é o ferrolho Último do bonde Lá Encosta nele E fala Cara Vou passar O cara Na hora que ele Sinalizar pra você Pode passar Vai que não vai ter Resolveu Resolveu Lifestyle é bosta Camisa xadrez Vans no pé Porra Ridículo Lifestyle Quer dizer que eu tenho que usar xadrez E usar vans pra andar de Harley Eu uso vans Eu também Porra Ah não Você tá por fora mesmo Não Pra ser harleiro tem que andar de vans Desculpa velho Tá com a moto errada cara Tem que andar de vans Não suporto harleiro Harleiro é chato pra caramba Fanboy chato pra cacete Harleiro tinha que morrer no ninho Eu acho também Aí ele emenda assim Minha HD véia Mas ele é Harley Ele tem Harley ou não tem Harley? Então É que ele tem Harley Mas não é harleiro Ele não gosta do Do título Do título Ah beleza Entendo Não Você podia falar Minha moto véia Minha moto véia É Você podia falar Minha moto véia Pronto Não falava de Harley 180 mil Que o AM 180 mil Pô que legal Em 2010 Dá pra ter mais né Dava Ô se dá 2010, 20, 14 anos já 14 anos Andou 10 mil por ano 12 mil por ano Andou pouco Andou pouco Andou pouco Andou pouco Ó Tudo bem Xizinho Velho Tamo terminando aqui Vai cair uma chuva braba Vai correr Tá correndo por causa da chuva Tem medo de chuva Eu amo Gente Valeu a participação Seca a Los Condes Meio da chuva Valeu Tchau Tô com medo da chuva Tá com medo da chuva O Julio lavou a moto hoje As aparências Se engaçam Vais onde vai Se não me conhece Mejor se calla Se não me conhece Mejor se calla Don't do it Man I'm saying Don't do it If you ain't seen From the eyes that seen Then you ain't been Where I've been Don't judge me